O VENCEDOR por Theodor Austin Sparks Capítulo 1 O ESTADO DO VENCEDOR E ela deu à luz um menino que governará todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isto lemos em Apocalipse capítulo 12 versículo 5. Em Apocalipse capítulo 2 versículo 26 e 27 lemos Aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como um vaso de oleiro, pois também eu a recebi de meu pai. Ainda em Apocalipse encontramos E ao que vencer darei permissão para se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 21 E no capítulo 12 verso 11 de Apocalipse encontramos E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e desprezaram as suas vidas até a morte. Não tenho dúvidas em meu coração, meus queridos, quanto à mensagem que o Senhor deseja que seja entregue neste momento. Está relacionado com o vencedor. Tenho a certeza de que muitos poucos não concordarão que este é o dia em que de todas as questões, é esta a questão que devemos ter em conta. Bem, se há uma coisa que nos pressiona mais do que outra, é a questão de vencer, vencer em um dia como este. Vamos em primeiro lugar preparar o caminho para uma aplicação concisa das coisas, por meio de algumas afirmações concretas sobre a natureza dos vencedores. Qual é o vencedor? Observemos, pois, o que é o vencedor, sua posição, vocação e adversário. Pela palavra de Deus, sabemos que o vencedor é de grande importância para o Senhor. A repetição dessa palavra por sete vezes nos primeiros capítulos do Apocalipse torna isso perfeitamente claro. O vencedor só aparece em um dia de decadência e deterioração. É importante que reconheçamos isso. É quando as coisas não são como o Senhor deseja que sejam, e desde que sejam, quando são totalmente contrárias ao pensamento de Deus de uma maneira geral, o vencedor é trazido à nossa atenção. Esse é sempre o caso, assim cada vez que você encontra as respostas para o significado do vencedor, mesmo que o próprio termo não seja mencionado lá. O nome não importa muito, o que importa é o que significa, e isso está espalhado por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e sempre aparece em uma época em que as coisas caíram do padrão divino. Lembre-se disso. Portanto, o vencedor é o encarregado de tomar a frente, não para um mal em geral, não para um estado geral de pecado, não a um mau estado geral, mas para o fracasso do povo de Deus em particular. É quando as coisas de Deus caem a um nível muito baixo, e o povo de Deus perde sua posição divinamente designada, que o vencedor aparece ou fala. Então, além disso, o vencedor é ele mesmo aquele que é adequado, ou a companhia de vencedores, que se mantém firme em frente àquele pensamento máximo de Deus. Quando esse pensamento foi abandonado. É gratificante sabermos exatamente o que o vencedor realmente é. Existem algumas ideias sobre o vencedor que podem ser imediatamente descartadas. Uma dessas ideias é que os vencedores são uma espécie de escolhidos entre os escolhidos, uma elite espiritual escolhida na presciência e conselho de Deus, para ocupar um lugar especial. Vamos descartar essa ideia de uma vez, porque não é verdade. Isso seria completamente contrário à mente de Deus. O pensamento de Deus é que todo o seu povo ocupe a posição que os vencedores estão representando como ocupação. E isso eles só ocupam, porque os outros falharam. É preciso ficar claro que os vencedores não são uma empresa dos escolhidos entre os escolhidos. Outra coisa que podemos descartar de uma vez, é que os vencedores têm uma classificação diferente de todos os outros crentes no que diz respeito à graça. Um monte de equívocos foram forjados em torno do círculo dos vencedores a esse respeito. E isso desacreditou todo o assunto. Uma das ideias está relacionada à recompensa. Isso conseguiu ocupar um lugar exagerado, e a graça diminui. E no caso dos vencedores, tornou-se algo menos do que realmente é. Agora, acredite em mim, caro leitor, de todo o povo de Deus, na história deste mundo até o fim, os vencedores sabem mais do que ninguém a necessidade da graça absoluta de Deus. E cantarão mais alto o cântico da graça na glória. Muitas vezes, a reação a essa questão foi exatamente esta. Oh, quando você fala sobre vencedores que alcançam uma determinada posição, que são recompensados de uma forma especial, você está fazendo a diferença entre eles e todos os demais no assunto. Da graça, como se eles constituíssem um povo favorecido de tal forma que o favor da graça não funcionou neles. Mas isso não é verdade. Repito o que disse. Há uma coisa que está muito, muito perto dos corações de todos os que se tornam vencedores. Há convicção profunda, profunda e inabalável. Mas eles nunca serão capazes de ignorar a graça e misericórdia de Deus. E eles estarão mais cientes disso do que qualquer outra pessoa. Bem, vamos descartar esses conceitos errôneos e obter o verdadeiro significado dos vencedores. Agora, tudo isso significa que os vencedores são aqueles que têm uma visão mais completa do propósito de Deus e do pensamento de seu povo. Eles têm visão em um dia em que a visão já foi em grande parte perdida. Eles veem o que os outros não veem. Os olhos de seus corações estão iluminados. O que Deus está realmente procurando é algo muito claro e presente com eles. E uma das características de uma época em que o vencedor é exposto em vista, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é que é em uma época em que, para usar a frase relativa aos dias da infância de Samuel, muitas vezes não havia visão. Por isso, há mais uma palavra produzida e repetida no Apocalipse, junto com o termo vencedor, ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele com ouvidos. Isso nada mais é do que trocar a faculdade da visão pela da audição. O mesmo se entende. É sobre percepção, uma faculdade de perceber, uma capacidade de apreender. Não estou certo de que não haja, na repetição dessa frase, uma sugestão de que nas igrejas, entre o povo do Senhor, há muitos cuja faculdade de ouvir o que o Espírito diz se tornou opaca ou morta. E o Senhor, ele faz um apelo no meio de seu povo, a alguém que não está naquele estado que os impede de ouvir. Assim, o vencedor é aquele que tem a faculdade espiritual de ver, ouvir, entender, perceber o que o Senhor realmente está procurando, e que todo o seu pensamento é encontrado em um dia em que não é tão comum entre o povo do Senhor. Portanto, nesta palavra introdutória, a última coisa é esta, que tudo isso que dissemos significa que o vencedor se destaca para resistir e anular toda a obra do maligno em relação à igreja. No que diz respeito ao vencedor, isso significa que toda a obra do inimigo se reduz a nada, que o vencedor, de forma representativa, proclama. A igreja não está derrotada. É que na igreja é negado a Satanás um triunfo universal. E eu acho que é isso que é transmitido ou sugerido aqui no capítulo 12 do livro do Apocalipse, por meio deste resumo de Satanás, desta forma exaustiva. Em primeiro lugar, de forma inclusiva, aqui ele é apresentado como o grande dragão vermelho. Essa designação é vista para entender termos anteriores. A antiga serpente, aquela que se chama Diabo e Satanás, o enganador de toda a terra habitada, e mais tarde, o acusador de nossos irmãos. Você pode encontrar mais títulos relacionados a ele? Bem, aqui está um resumo. O de dragão inclui tudo isso. Conheço a diferença nas coisas representadas por essas palavras, mas esse não é todo o significado das coisas aqui. Satanás, no caráter da serpente, a antiga serpente, é o enganador. Lembramos as palavras do apóstolo Paulo. Temo que como a serpente com a sua susto enganou Eva, o enganador, aquele que engana. Essa é a serpente. Se você fala da serpente, sempre quer dizer que ela age de forma sorrateira para obter uma vantagem por meio de deturpação, por meio de uma mentira, enganando por meio de apresentações falsas. O Diabo, o Maligno, o Acusador, Satanás, o adversário ou inimigo. Entende-se que tudo está incluído no grande dragão vermelho. E você tem a ideia de ferocidade, crueldade, força, destruição, em tudo que está registrado neste capítulo 12. E o vencedor está contra isso. Satanás, com todas as suas forças, tudo que está em todas as formas de sua atividade e expressão histórica. O vencedor se depara com isso. E o problema é com o vencedor. Agora tudo isso, não duvide, se concentra antes de mais nada contra e na igreja. E é assim que na igreja, o vencedor se mantém firme pela igreja, para salvar a igreja, para preservar intacto o testemunho da igreja. É uma coisa espiritual tremenda que enfrentamos. Esta não é uma mera apresentação de coisas históricas. Eu sei que muito foi feito sobre este grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. E uma boa parte da história foi lida sobre reinos e semelhantes. Bem, se você preferir entender assim, você pode muito bem, mas é uma coisa espiritual tremenda que a igreja está enfrentando. É uma força espiritual terrível. E tudo que temos nos primeiros capítulos deste livro de Apocalipse, se você realmente entende, defende isso enfaticamente e mostra o que Satanás realmente é depois em seu ataque à igreja. Podemos ver uma pequena amostra de qual é o seu objetivo à medida que avançamos. Bom, isso é o que o vencedor é, ou seja, a posição dos vencedores, a vocação do vencedor e o que o vencedor deve enfrentar, tudo o que ele deseja abater e levar o mais perto da vontade de Deus. Observemos os três aspectos do vencedor. Podemos reduzi-lo a uma fase tripla. Existem três aspectos a considerar em relação ao vencedor. Esses três aspectos são um estado, uma posição e um testemunho. A posição é o resultado ou assunto do estado. O testemunho vem do estado e da posição que esse estado carrega. Isso parece um pouco técnico, eu sei. Se você pudesse apenas sentar e pensar sobre isso, você começaria a ver que há uma enorme quantidade de coisas reunidas nele. É diante dessas três coisas ou coisa tripla que Satanás é tão feroz, astuto e fortemente estabelecido. Pensemos em primeiro lugar no seu estado, mais especificamente na justiça que é pela fé. Satanás está em primeiro lugar contra o estado dos vencedores, ou seja, o estado da igreja como o Senhor quer que seja. Qual é o estado? É a justiça pela fé. Amado, busque a justiça que é a própria justiça de Deus e você terá total e absolutamente e em todos os pontos demolido Satanás. Você tem que se livrar de tudo o que representa Satanás, toda a base da atividade de Satanás, toda a base da esperança de Satanás. Você tem que se livrar de todo aquele aspecto da atividade de Deus que se relaciona com o julgamento. Bem, Satanás é derrotado quando você encontra uma condição que é a própria condição da justiça de Deus, sua própria justiça. Para manter sua posição e fazer seu trabalho, Satanás deve encontrar um terreno de injustiça, produzir um estado de injustiça, ter um povo em uma posição de injustiça. Você pode se desdobrar diretamente através da palavra de Deus e descobrir o quão aberto isso é. O reino de Satanás não é apenas uma coisa oficial, mas também moral. Claro, falando propriamente é algo imoral ou uma coisa depravada. Espero que você entenda o que quero dizer. É uma questão de estado moral. Precisamos ter novas ideias sobre a palavra reino. Não vamos nos apegar a essa ideia sobre o reino de Satanás ou o reino de Deus no sentido de que é algo oficial, algo criado com oficiais nomeados para governar. Este governar as nações com barra de ferro, este reino, não se limita a dizer que Deus estabelece um estado na terra nem no céu e contrata pessoas que ocupam cargos de autoridade. Esse não é o caso. Isso é oficial. Tudo isso é uma questão moral. O reino de Satanás cai imediatamente quando você encontra um estado que é a justiça de Deus. Ele não tem mais poder quando chega a essa posição. Diante dessa posição, o poder de Satanás é nulo. Eu disse que toda atividade de Deus em relação ao julgamento termina quando você encontra o estado da justiça de Deus. Você tem aquela ilustração clássica no caso de Abraão e as cidades da planície. Deus anunciou por meio de seu mensageiro que destruiria a antiga cidade de Sodoma e Abraão entrou em uma controvérsia com Deus. Senhor, o que acontece com os justos? Você vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse, não, não posso fazer isso. Isso, na verdade, me destruiria. Portanto, depende de você, Abraão, ir encontrar os justos. E se você pode encontrá-los, então eu não posso destruir a cidade. Eu estaria movendo minha mão sobre mim. Então Abraão vai, por assim dizer, e procura de alto a baixo por um número que ele acreditava que justificaria seu pedido a Deus, o que seria uma base adequada para responder a demanda de Deus. E ele teve que reduzir e reduzir e reduzir o número de justos. Apenas cinco. Não, ele não conseguiu encontrar cinco justos, pelo qual o julgamento de Deus é justificado. Se Abraão pudesse encontrar entre os sodomitas um mínimo de justiça que satisfizesse a Deus, o poder de Deus para julgar teria sido suspenso. Uma coisa tremenda é a justiça. A justiça de Deus. Não a nossa justiça. Todas as nossas justiças são como trapos imundos. Não há justiça em nós. Não. A justiça de Deus é o que está diante de nós. Agora aqui, durante todo o caminho, sim, desde antes do tempo de Abraão, desde o primeiro dia de Abel, direto por toda a escritura, a questão é esta. A justiça que é pela fé. Nós nos lembramos da carta tremendamente exaustiva e bem argumentada de Paulo sobre a justiça que é pela fé em Jesus Cristo. Que poder é esse? Agora, o pensamento de Deus para o seu próprio povo é que eles devem estar ali, que deveriam estar ali diante dele, vestidos de sua própria justiça, da justiça do Senhor. Nisso eles devem estar. A justiça de Deus nos envolve em torno disso, de modo que quando Deus olha para nós, Ele não vê nada além de sua própria justiça e nada de quem somos por natureza. Oh, não vamos pensar que isso é muito elementar, queridos. Isso é algo definitivo. Esse é um dos grandes temas para o vencedor no final e é por isso que Satanás está lutando até o fim. Se você conseguir isso em você, ou eu em mim, ou em qualquer filho de Deus, no lugar onde eles perdem aquela base de fé, aquela base de confiança, e você aceita a condenação sobre as acusações do inimigo, ele terá vencido. Se ele é capaz de conhecer um filho de Deus, que apesar de todas as acusações e toda a turbulência da natureza e tudo de Satanás, o grande dragão vermelho de fúria e crueldade e ódio e acusação e poder pode trazer sobre ele, quanto menos seu fundamento é encontrado na fé, e ele diz, sim, tudo isso, tudo isso pode ser verdade. No entanto, aos olhos de Deus, por causa da minha fé em Jesus Cristo, sou participante de sua própria justiça. Satanás é derrotado. Esse é o vencedor. É um estado de justiça pela fé. Como Satanás está atrás de nós para nos destruir? Não, não da maneira que às vezes pensamos. Ele tem um alvo como objetivo. E essa é a fé que se refere à justiça de Deus em Jesus Cristo. Esse é o seu objetivo. E é por isso que a justiça recebe a semelhança de uma couraça. Você se lembrará da palavra que temos em Isaías 59, verso 17. Pois há justiça revestida de couraça. Mais uma vez, em Efésios, capítulo 6, versículo 14, temos a expressão A couraça da justiça. Aqui, como você pode ver, as próprias entranhas do nosso ser espiritual estão envolvidas. A couraça da justiça. Na armadura, é a cobertura que protege o coração. Mas o que queremos dizer com cobertura do coração? Bem, vamos dar uma olhada em uma ou duas passagens e logo veremos o que significa. Na carta aos hebreus, temos isso muito claramente explicado em outra língua, que é um símbolo para o tempo presente, de acordo com o qual ofertas e sacrifícios são apresentados, que não podem aperfeiçoar, em termos de consciência, aquele que pratica esse culto. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mancha a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para que sirvais ao Deus vivo. Isto é o que lemos em Hebreus, capítulo 9, versículo 9 e 14. É uma questão de consciência. Está bem ali no coração. Se você tem uma consciência pesada, você se sente desconfortável em seu coração. Como você vai lidar com essa consciência pesada? Oh, que palavra é esta! Vamos olhar de novo, que você não pode tornar perfeito quanto à consciência. Quanto à consciência. Segure-se nisso. Como tocar a consciência, feito com perfeição? Essa é a questão em questão. É isso que Deus deseja. Agora é dito desses sacrifícios e ofertas que eles foram, mas eram símbolos, que eles nunca poderiam afetar isso, mas que é o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mancha a Deus, o que limpa a consciência. Esta é a realização da consciência perfeita. Como o sangue de Cristo faz isso? A justiça está naquele sangue incorruptível. Esse sangue é a natureza incorruptível do Senhor Jesus. Incorruptível. Sempre gosto de estar com essa palavra. Não se trata apenas de incorruptível, mas de natureza incorruptível. A natureza que não pode ser corrompida, que está além do poder da corrupção. Quem entre vocês me acusa de pecado? Algum homem fraco foi capaz de desafiar o mundo nisso? Pois não deixareis a minha alma no inferno, nem permitirás que o vosso santo veja a corrupção. Como lemos no Salmo 16, versículo 10. Impossível. Segue-se esta afirmação, ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não é possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. O que lemos em Atos, capítulo 2, versículo 24, 25 e 27. A morte não tem poder sobre ele, porque não havia corrupção nele. A incorruptibilidade é a destruição do poder da morte. Agora, o sangue de Jesus Cristo é o valor da própria justiça de Deus. E Satanás está contra o sangue, pois é a justiça. A apropriação desse sangue precioso, a apropriação desta justiça divina pela fé, é o que irá destruir todo o poder de Satanás. Eles o venceram pelo sangue. Se preferir mudar a palavra, você pode. A única mudança será em relação a um aspecto. O sangue é todo inclusivo, mas você pode mudar a palavra para os propósitos presentes e dizer, eles venceram pela justiça que é pela fé. Essa é a palavra de seu testemunho, uma couraça que cobre a própria consciência, defendendo a consciência. Como vamos defender nossa consciência contra o acusador, cujo único objetivo é nos trazer de volta sob condenação de nossa própria consciência, para aceitar a condenação em nossos próprios corações? Como vamos cumprir isso? Como vamos nos defender disso? Pela couraça da justiça. Você verá que estou tremendamente convencido da necessidade de uma palavra como esta. Você pode pensar que é o Evangelho Elementar. É isso, mas é algo mais do que isso. A medida que avançamos, descobriremos que Satanás tentará nos desgastar e nos desgastar desta forma, pressionando sobre nós nossa própria indignidade, nossa própria maldade, nosso próprio pecado, nossa própria atrocidade. Tudo o que somos e não devemos ser. Tudo o que não somos, não gostaríamos ou deveríamos ser. Ele nunca vai parar de jogar neste terreno. Se toda vez que você tiver um pensamento, sem falar no uso de palavras, sobre a luta contra Satanás, para investir contra o adversário, vitória sobre ele. Lembre-se que é assim. Esta não é uma luta objetiva. Você nunca pode ir contra o inimigo de uma forma objetiva como esta. Você sente a luta em seu próprio coração. Aqueles que podem usar uma linguagem muito ousada sobre a vitória do Calvário e todo esse tipo de coisas, o tempo todo, podem acabar sendo brinquedos de Satanás. Peões nesta questão da vitória pela justiça. Nesse caso, eles podem ser totalmente derrotados. Bem, é aqui que o testemunho do sangue entra em jogo e temos o precioso sangue de Jesus. Nisto consiste a preciosidade que coloca fim na derrota. Mas se não chegarmos a isso experimentalmente, agora não haverá muita esperança para nós. Em algum ponto terminal das eras, precisamos saber sobre isso agora. É fundamental para reinar com ele. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso está trazendo uma posição do trono, no sentido espiritual e moral, para tirar o inimigo agora. Oh, que o Senhor cubra esta palavra em nossos corações. Irmãos, se nosso coração não nos repreende, isso significa que estamos situados em um lugar forte. E isso significa que o inimigo está em um lugar fraco. Como pode ser? No sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mancha a Deus, limpará as vossas consciências. Se o nosso coração não nos repreender, de modo que Romanos 8 segue em Romanos 6. A cruz em Romanos 6 vê toda a base da injustiça eliminada, posta de lado. E em Romanos 8, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um segundo aspecto do estado do vencedor é uma vida governada pelo princípio da justiça. Ao falar de nosso coração, os órgãos vitais de nosso homem espiritual estão sendo cobertos pela justiça de Deus. Além da posição, deve haver uma vida que seja governada pelo princípio da justiça. Assim, encontramos aquela palavra tirada do Salmo e aplicada ao Senhor Jesus no primeiro capítulo da Carta aos Hebreus. Amaste a justiça e odiaste a maldade, pela qual Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Você percebe as palavras imediatamente anteriores? Mas do Filho ele diz, seu trono ó Deus, para o século do século, o cetro da justiça é o cetro do seu reino. Você amou a justiça e odiou a maldade. Este é um estado de coração, uma couraça da justiça. Este bronze está empunhando uma poderosa força de ódio contra a injustiça e exercendo uma força poderosa de amor pela justiça como a caracterização da vida. Temos que nos preocupar e exercer essa questão da justiça prática. Nossa posição é gloriosa. O estado, que é nosso meio de fé, é um estado glorioso. Mas ele, que era o justo, foi governado por interesses justos ao longo de sua vida. E dele se disse, amaste a justiça. Não irei adiante agora, a não ser para lembrá-lo de que é isso que constitui o vencedor. A primeira aplicação desta palavra foi em Éfeso. Qual era o problema com Éfeso? Você deixou o seu primeiro amor. Lembre-se, portanto, de onde você caiu. Você pode ver o começo. Você caiu. Esse amor, esse primeiro amor, que é o amor da justiça e o ódio da injustiça, que é a questão do coração que foi de alguma forma afetado, ferido e que desabou abaixo da elevação espiritual, da celestialidade que é exposta em Efésios. Satanás está por trás desse estado. Sim, ele pode chegar a isso. Ele nos deixou cair em torno do trono. Ele nos tirou do céu. E é isso que ele busca. Para a questão desse estado, esta vitória, devido ao sangue, é que nenhum lugar foi achado para eles. O dragão e seus anjos no céu. O dragão e todos os seus anjos foram derrubados. Como? Ah, não por uma batalha objetiva, mas porque um povo alcançou a plenitude dessa posição, a posição de justiça que é pela fé. Eles, os vencedores, chegaram lá, apesar de todos os tipos de antagonismo e oposição, apesar de toda a fúria do dragão vermelho. Eles permaneceram lá, assumiram essa posição e chegaram ao trono. Isso é contrário ao que o inimigo pretende. Como o inimigo vai atingir seu objetivo? Bem, ele vai tentar colocar o valor do sangue de lado. Ele fará qualquer coisa para desfazer o poderoso testemunho de sangue na igreja. De alguma forma, ele tentará fazer com que os santos ocupem outra posição que não a da justiça absoluta que é deles pela fé. Que o Senhor nos guarde, então, no dia da fúria do dragão, para nos mantermos nesta posição. Não é romântico. Que isso nos leve a nos encontrar em nossos lugares secretos. Conduza-nos a nos encontrarmos sozinhos. Leve-nos a indagar sobre a hora em que estamos cansados, quando estamos exaustos, quando não estamos bem, quando as coisas estão desanimadoras. O inimigo vai trazer todos os tipos de imagens e apresentá-las e dizer, olhe para isso e aquilo e aquilo. E ele exporá o nosso coração. E então dirá, bem, você está errado. Nos vemos. Então começamos a dizer, bem, deve ser isso. Devemos estar errados. Ou então isso não estaria acontecendo. Ele trabalha de maneira muito sutil e cruel. O dragão atropela os fracos e não tem piedade dos fracos. Quanta a crueldade do dragão. Ah, como é importante obter a fé fundamental, a fé do Filho de Deus. Que o Senhor nos mantenha fiéis. Amém. 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 Amém.